Fala, meus queridos fluentes! Estamos aqui para mais um Minuto Fluência! E vocês já sabem como é que essa brincadeira funciona, né? Eu tenho um minuto para passar o conteúdo que está aqui atrás, no quadro. Será que eu vou conseguir? Então, eu trouxe para vocês aqui a diferença entre how much e how many. Não é difícil! Você precisa primeiramente saber que em inglês existem os countables e os uncountable nouns. Então, são substantivos contáveis e incontáveis. O how much a gente usa para perguntar quanto de alguma coisa que você não consegue contar as unidades. Por exemplo, how much money? How much money do you have? So, how much money do you have? Você não fala um dinheiro, dois dinheiros. Você fala how much money? Quanto de dinheiro você tem? How much money do you have? Qual outra dessas palavras aqui seria incontável? Friends. Um, dois, três, amigos. Você pode contar seus amigos. Então, ele não vai ali. Money, cars, one car, two cars. Você pode contar. Bread. Em inglês, você não conta bread. Bread é pão, mas em inglês você não pode contar. Então, pessoal. Eu quase, na verdade, eu consegui passar esse conteúdo aí. Ficou faltando só as respostas. Ficou pouquinha coisa. Ficou faltando muita pouca coisa. De toda forma, você já sabe o que fazer. Aqui embaixo do vídeo vai ter um link com a matéria completa sobre how much and how many. Se tiver ficado alguma dúvida, perguntem. A gente vai responder tudo com todo carinho. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e acionem o sininho. I'll see you. Bye!